E aí, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Star Do Valley Expanded, episódio número 26. E só bora que bora, galera, pra mais um vídeozão brabo aqui. E, mano do céu, eu tinha esquecido esse detalhe aqui embaixo, olha. Não tem aspersor, a gente vai ter que buscar isso hoje, mano. Para isso, a gente vai precisar de pelo menos umas 11 barras de ouro, barra de ferro e de quartzo. Quartzo, eu acredito que eu tenho, né? Um problema mesmo é a barra de ouro e o de ferro. Mas enquanto eu vou fazendo esse trabalho manual aqui, que não será por tanto tempo, e já vai deixando o likezão, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum episódio dessa e das demais séries que estão passando aí. E também, né, se puder, deixar um comentáriozinho aí, uma dica, uma sugestão ou apenas um oizinho, eu vou estar respondendo todo mundo e isso vai estar me ajudando demais aí a dar uma engajada no vídeo. Lembrando também do nosso servidor do Discord, é por lá que a gente atualiza o modpack, é por lá que a gente conversa, cria ideias para novos vídeos, anuncia as lives, enfim. Aquele servidor tá demais, é só chegar lá. O linkzinho tá sempre aí na descrição também. E bora que bora, show de bola, terminamos aqui. Olha só, galera, quem não lembra, no último episódio a gente plantou muitas coisas, inclusive essas melancias bonitonas aqui que eu vou levar 13 dias. Alecrim, trigo, espinafre, batata doce, oxe e coco, algodão que a gente plantou ali embaixo, abóbora aqui em cima, também repolho, tomilho, pimentão, amaranto, rosa de fada, girassóis, inhames, couve chinesas, berinjelas e meu Deus do céu, cara, tem tanta coisa aí. E mano, vamos ver se a gente tem a surpresa agradável hoje do... Tem aqui, olha, leite grande de cabra, tem dois, olha. Então deu certo a minha mandinga, ontem de noite eu falei que eu não entraria lá no celeiro pra não ter o spoiler no último vídeo, né? Então, olha aí, ó, conseguimos mais um leitezinho grande. Aqui tá ele, ó, qualidade de ouro ainda, hein, que nós vamos levar lá pro centro comunitário. E por falar nisso, como vocês já viram aí no título, na thumbnail, hoje vai ser um dia que nós vamos fazer um grande progresso lá no centro comunitário, tá? A gente tem o baúzinho ali cheio de coisas que a gente vai levar pra lá. E mesmo que algumas não completem conjuntos, a gente já vai levar pra esvaziar ali do baú. E começavam a sair, a gente perceber, né, o que que tá faltando. Aqui dentro, a gente não tem muita coisa não, né, só alguns queijinhos. Inclusive, já vou botar uns leites aqui pra fazer mais queijo. E a gente tem que ir coletar os ovinhos também das galinhas, né? De pato não vai ter hoje, porque a gente coletou ontem. E, né, como vocês bem sabem, eles dão ovos a cada dois dias. Então, galera, sem delongas, a gente já vai logo pro centro comunitário pra levar aqueles conjuntos. Olha só o tanto de coisa que a gente tem aqui pra levar, velho, é muita coisa. Mas, antes disso, eu tenho outras coisas pra fazer. Olha só, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze barris. Então, vamos pegar treze itens ali dentro pra colocar de volta lá, né? E também eu quero deixar meu inventário vaziozão, que, ó, onze, doze, treze. Não, onze, doze, treze. Perfeito. E eu quero deixar meu inventário vazio pra gente encher de coisas do centro comunitário. E também pegar um presentinho pra dar pra Penny. Olha só que ela tá de aniversário e o outfit dela tá diferente, ela tá de boina. Isso graças ao mod que a gente adicionou e que eu expliquei lá no último vídeo. Mas, se tu quiser também, tá atualizadão aí no pack. É só clicar no link da descrição que tu já é direcionado lá pro Discord. E lá tem um canal apenas com download do modpack. Então, vai lá, tu não perde nada pra entrar no servidor. Bom, eu já sei que o presente favorito da Penny é uma esmeralda, né? Então, vamos pegar aqui pra ela, ó. Tem uma só, que sorte. E eu não vou nem perder muito tempo olhando a Wiki, porque eu já sei, já conheço ela. E agora, pra continuar os objetivos, eu vou esvaziar toda essa parada aqui, olha. E dessas palhas aqui, ó, eu vou precisar só de dez, tá? Não é tantas que nem eu tinha guardado ali. Nem sei porque eu guardei tantas. Mas, enfim. Vamos chegar no centro comunitário e começar com essa completação aí de itens. Mas, é claro que vai ter uma cena pra nos interromper, né? Ah, olá Diego. Você apareceu na hora certa. É o nosso novo quadro de pedidos especiais. Robin e eu construímos ele do zero. Hum, Lewis, você só segurou os pregos. Agora, deixa eu explicar. Olha, com a Fazenda Xp desde de volta aos negócios, a economia local tem ganhado força. E como resultado, alguns dos residentes locais têm me perguntado sobre uma forma de encomendar ingredientes locais para seus negócios e projetos pessoais. Então, eu e a Robin tivemos a ideia de um novo quadro de pedidos especiais, onde pessoas podem colocar trabalhos maiores que não fariam sentido pro velho quadro de avisos na frente do Pierre. É, por exemplo, eu estou planejando encomendar madeira de lei para uma cama que eu quero fazer. Eu não quero te pressionar, mas se quiser me ajudar, é só aceitar o trabalho neste quadro. Quem sabe, talvez se a cama for boa, eu posso começar a vender na minha loja. Hum, eu adoraria ajudar, é, eu não sei, vou ver. Não, eu adoraria ajudar, né, gente? Não esperaria nada menos de você, Diego. Posso ir embora agora? Ai, meu Deus. Então, podemos dizer que você vai se enquadrar? Ai, parecendo as piadas da live. Bem, tenho certeza que você está com pressa, então não vamos te deixar longe do seu trabalho por mais tempo. Muito obrigado. Vamos continuar aqui, eu estava tentando... Ai, mais uma cena, meu Deus. Mas pelo menos é do Expanded, né? Olá, Diego. Ah, alguém da sua família faleceu? De quem é esse túmulo? Acho que eu vou perguntar de quem que é, né? Esse é o túmulo do meu gato. Seu nome era Dewi. Eu pedi para Robin que esculpisse essa lápide para ele, em sua memória. Dewi desapareceu logo depois que minha mãe e eu nos mudamos da cidade de Zuzu para o vale. Ele tinha acabado de completar dois anos de idade. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Quando ele desapareceu, fiquei arrasado. A cidade inteira saiu para tentar encontrá-lo, mas ninguém teve sorte. Depois de várias semanas, aceitamos que provavelmente ele não voltaria. Eu deveria ter ficado perto dele. Ele deve ter ficado muito assustado, sozinho em algum lugar estranho. Espero que se ele estiver lá fora, encontre o caminho de casa. Não importa quanto tempo leve. Eu estaria aqui à sua espera. Galera, será que a gente vai encontrar um gatinho aí futuramente? Tomara que sim, né? Ia ser bem legal. Aí, finalmente acabaram as cenas agora. Vamos de fato para o centro comunitário, né? Cara, eu não gosto muito, particularmente eu não gosto de ficar olhando as cenas. Mas como é para a Expanded, eu estou muito empolgado, cara. É muita coisa nova. E também fica bem legal no vídeo vocês entenderem a história, né? E aqui, vamos começar pelo mais perto mesmo, que é o boletim. Boletim, o que a gente tem aqui para entregar? Olha só. Hum... Ai, 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 ai. Acho que eu não vou ter nada disso, né? A papoula, talvez. A papoula. O ovo frito, verdade? Colinho de arroz a gente tem que fazer, né? A gente já tem a receita. O broto de samambaia eu tenho também. A trufa, ainda não. E esse xarope que eu até tenho, mas eu não coloquei no baú. Olha só que burrinho, né? Esse aqui a gente tem a palha e o trigo. As maçãs estão lá na árvore. Esse aqui a gente tem... A resina eu tenho, só que eu não trouxe também, né? O vinho, o pé de coelho e a robã. Então nenhum deles eu trouxe hoje. Desse aqui eu tenho a concha de náutilo, o esqualho, o cogumelo roxo. Eu devo ter lá em casa também, mas eu não trouxe. E também esse geodo congelado. E por fim, a gente tem aqui, ó. Falta o girassol que eu tenho em casa. O cogumelo tem em casa também. Olha que burro, esqueci de tudo. O oriço no mar. Pena, logo, logo nossos patinhos nos dão. Água marinha e o repolho roxo a gente ainda não conseguiu. Beleza, por enquanto é isso. Depois a gente vai ter que ir lá em casa pegar outras coisinhas, né? E agora aqui no aquário, quem sabe a gente entrega o bagre, o peixe sol. O salmão híbrido eu pego agora nessa estação. E o alocínio eu já tenho, maravilha. Dos peixes especializados a gente pode já completar hoje, né? Com esses cinco aqui que a gente juntou. Maravilha. Eu nem sabia que a gente ia completar algum conjunto hoje, então... Olha que coisa boa. Mais três covas pra gente colocar lá na fazenda. E por último, a gente tem aqui o brema. A enguia. Cara, eu não peguei a enguia. Ah, sério, mano. Tomara que ela venha no outono também. E o picão verde a gente pega agora no outono, né? Então tá tudo certo. Agora vamos aqui pra cima, na sala da copa. Aqui a gente vai ter algumas coisinhas pra entregar, né? A começar aqui no conjunto animal, que eu acho que a gente completa, né? Ovo grande, ovo grande, leite grande, leite grande e ovo de pata. Pacote concluído, acho que a gente ganha um barrilzinho. Ou não? Ah, uma prensa de queijo. Muito bom, a gente tava precisando disso aqui, né? E nesse mesmo lugar a gente tem algumas coisas do outono. Que é só o milho no caso, né? Que a gente ainda não fez. A plantação do outono tá lá, né? Tá no chão ainda, a gente não colheu. Mas aqui, ó, no conjunto de qualidade a gente pode lançar a xerívia, o melão que a gente colheu no verão e o milho que a gente colheu no verão também. Olha aí, ó, completamos mais um conjunto brabo. Esse conjunto a gente ganha um barril. Ai, mas já errei. Ah, que burro, tô errando tudo. E pra finalizar, a gente tem algumas coisas aqui do artesão. O queijinho, o queijo de cabra, o mel e o tecido. E olha só, se a gente conseguir duas frutinhas na caverna, ou até uma geleia, como a gente ganhou um barril hoje, né? Uma jarra, a gente já pode fazer isso. Maravilha, mano. E essas últimas coisinhas aqui, olha, essas três são do conjunto aqui de baixo, da sala de artesanato, né? São recursos de verão, de inverno, de outono e de inverno também. Então vamos lá. Outono, a gente pode jogar isso aqui e já pode coletar na rua pra completar o resto. Mas do inverno, a gente pode lançar essa e essa e esses dois impossível, tá? Talvez a gente consiga comprar essa mercadora, mas esse aqui somente no inverno. Não tem jeito. Fechou, galera. Com essas três recompensas, eu vou voltar pra casa depois. Antes, a gente vai lá entregar esse presentinho pra Penny, que tá de aniversário. E está lá no museu. Então, bora pra lá. Bem na hora que eles estavam saindo, olha só. Penny, 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 fala comigo. Peraí, peraí, deixa as crianças embora. Vou, vou, vou lá, crianças, que eu quero falar em particular com a professora. Pega um presentinho. Uh, você se lembrou do meu aniversário? Valeu, isso é ótimo. E olha esse outfit dela, que bonitinho, cara. Nossa, mano, muito bonitinho, olha. Olha de frente pra mim. Vem cá, vem cá, Penny. Ah, ela não quer. Meu Deus do céu. Então, para aqui, Penny, para, 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 para. Ó, ó, olha ali, ó. Que bonitinho, ó. Vestidinho, jaquetinha e uma boina. Bem bonita. Legal e bonito. E agora, gente, vamos dar uma olhadinha no que falta aqui do centro comunitário. Principalmente nesse conjunto aqui, olha. Do aquário. O que a gente tem em pendente? Salmão híbrido, que a gente pesca agora mesmo, no outono. E também o picão verde e a enguia. O picão verde, eu sei que a gente pesca no outono, só que em dia chuvoso. Já a enguia, cara, é em dia chuvoso também, só que eu não sei se ela vem no outono, tá? Então depois eu dou uma pesquisadinha. Mas o que nos importa é isso daqui, olha. Temos coisas novas no quadro e coisas do Expanded. E olha só, fertilizante caseiro. Estou no mercado para comprar um fertilizante de qualidade recém-fabricado. Meus bebês precisam de nutrientes extras. Cara, são 13 dias, eu não tenho certeza como completa. Mas eu vou pegar essa missão só para a gente tentar se desafiar aí. Adubo de qualidade artesanal. 50. Daí a gente tem que jogar lá na casa do baú, né? Da Susan. Eu acredito, galera, que seja esse daqui, tá? Fertilizante de qualidade. Para isso, a gente vai lá em casa para verificar. Mas, como a gente está aqui pertinho da praia, eu gostaria de fazer um teste. Um teste não, né? Oh yeah, até conchas novas aqui, ó. Eu gostaria de fazer uma coisa aqui, ó, gente. Pegar esses covos e colocar aqui na água. Ah, não preciso. Tenho já aqui, ó. Eu ia colocar aqui para ir pegando os peixinhos daqui, né? Mas eu já tenho um covo. Então vamos botar lá na fazenda mesmo. Pegar umas seis iscas, né? Três para colocar aqui, três para colocar lá em casa. Eu achei que eu não tinha colocado aqui ainda, mas... É, se eu já coloquei, perfeito. Agora sim, galera. Eu vou lá para casa, então, depois que eu coletar aqui na praia. Posicionar os covos, posicionar essas paradas aqui lá dentro da cabana que ficou pronta, né? E daí depois eu vou atrás dos peixes, tá? Então eu vou dar uma investigadinha se eu consigo a enguinha. E daí depois a gente vai atrás deles para continuar aqui com os objetivos da série. E eu até rateei, né, galera? Se eu tivesse guardado alguns daqueles peixinhos que a gente coleta nos covos para fazer esses fertilizantes aí. Mas, né? Também não estava preparado. Não sabia, né, que ia vir isso. Vou guardar esses daqui. Conchas não. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui também. E eu vou deixar três desses aqui na minha mão para a gente colocar lá fora. Essas conchas aqui, elas têm uma utilidade, tá? Tem um artesanato que é feito com elas. Então eu vou deixar aqui por enquanto. Eu vou vender só elas de qualidade. E essa concha aqui, eu não tenho certeza se eu vou usar algum dia. Então eu vou guardar aqui no baú também. Esses corais são úteis para fazer totem de teletransporte e fertilizante. Então eu vou deixar nesse baú de construção. Já vou vender essas paradas aqui que eu não vou usar. E eu queria colocar esses covos aqui na água doce da fazenda, tá? Para pegar o lagostim, a lesma e mais algum outro que eu não me lembro de cabeça agora. Vamos olhar aqui na nossa coleção, ó. Lesma, aqui o lagostim e tem mais um, cara. Não, o lagostim é aqui. Caramujo, caramujo. Exatamente, esses três. A gente pesca em água doce, tá? Pode ser aqui na fazenda, pode ser lá nas montanhas, pode ser na cidade. Não sendo na praia, tudo certo. Tá aí, ó, tá resolvido. E ó, galera, como eu falei, a cabaninha ficou pronta. E nela eu quero colocar não somente os barris, mas as jarras também, tá? Só que, olha só que triste, né? A gente colocou a produzir coisas há pouco tempo, então só daqui a um dia eu vou poder mover pra cá. Além disso, a gente deu uma verificada nos peixinhos que faltam pro centro comunitário, né? Que são dois apenas, né? O salmão híbrido, o picão verde do outono e a enguia, que a gente vai verificar se pode pescar no outono também. Mas a gente tem outras coisas que eu podia ter levado lá e esqueci. Como, por exemplo, o conjunto de outono e também a resina, por exemplo. Ou o cogumelo roxo, ou o cogumelo vermelho e o girassol. Eu esqueci, né? Eu esqueci, fui burrão, esqueci. Mas então a gente já vai coletar todas essas paradas e vamos voltar lá pro centro comunitário amanhã da manhã. Ou melhor, eu ia voltar só amanhã da manhã, mas eu lembrei de fazer o fertilizantezinho aquele... Aqui, ó. Separei primeiramente as coisas que eu vou usar amanhã no centro comunitário. E eu lembrei também dessa paradinha aqui, ó. Rolinho de arroz. Eu tenho a receita, porém eu não tenho arroz. Então eu vou ter que comprar lá no PR. Hum, amanhã fechado, então eu não compro no Joja mesmo. O resto das coisas eu já peguei e deixei aqui pra gente ir lá no centro. Mas, lembrem da missão que eu peguei lá do quadro especial? Adubo de qualidade. Peguei aqui um peixinho qualquer. E eu vou pegar aqui seivas também, ó. Duas seivas. Vamos fazer aquele fertilizante, ó, de qualidade. E vamos ver se considera pra missão. E considerou. Mas a minha outra dúvida era o seguinte, ó. Se eu pegar e fazer aquele fertilizante básico que usa só duas seivas. Olha aqui, ó. Será que considera também? E não considera. Então, de fato, a gente vai precisar de bastante peixe, tá? É, será mais trabalhoso, tá, gente? Então, o que que eu tenho de peixe aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah! Aqui em guia, velho. Já pesquei em guia. Tá certo. Olha aqui, ó. Ou não. Ah, eu comprei em guia. É verdade. Se eu lembrar em qual episódio aí, eu vou botar na tela, tá? Mas quem olhou a série sabe que eu comprei ela lá no carrinho de viagem. Por isso que eu tava tão tranquilo, cara. Ah, moleque. Então tá bom. Uhul! Ah, fechou todas, gente. Isso ficou muito estranho, né? Até parece que eu peguei no criativo, mas não é. É, eu comprei lá no centro, eu comprei lá na mercadora, é verdade. Ah, mano, olha que maravilha, velho. Maravilha. Agora sim, ó. Com esses aqui, eu vou conseguir fazer dois, quatro, seis, sete. Mais sete fertilizantes. Então eu vou pegar quatorze desses bagulhinhos aqui, ó. Nossa, já pensou se eu faço com a enguia sem querer? Nossa, eu ia reiniciar o dia. E eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Como eu não vou poder levar agora lá pra ela. Tem que levar só quando eu tiver cinquenta. A gente vê isso outra hora. Bora dormir. Quais que são os lucros da noite, velho? Dez mil, quase onze mil, tá bom, né? Bastante coisa aqui de artesanais. Tô de bola, galera. Já vai deixando o likezão, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e aquele blá 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 que eu sempre peço pra vocês. E começamos o dia três com mais de cem mil na carteira mais uma vez, hein? Maravilha. Hoje, galera, além de levar essas paradinhas lá no centro comunitário, a gente vai dar uma passada ali no PR pra comprar aquele arroz que eu preciso. E também, a gente vai lá nas minas pegar alguns recursos que eu vou precisar pra completar aqueles aspersores daqui de baixo, olha só. Aqui vocês podem ver que tá sem aspersor, né? Eu preciso de mais onze. Só que eu não tenho os materiais pra fazer tudo agora. E esse algodão eu não vou colher, tá? Eu vou esperar os outros ficarem prontos pra colher tudo junto. Mas os kiwis eu vou colher também. Eu vou colher sim. E beleza, galera. Assim que esses barris ficarem prontos daqui 15 horas, eu vou jogar lá pra dentro da cabana também. E hoje, se eu tiver material, dinheiro eu tenho, dinheiro não é um problema pra nós, eu vou dar uma passadinha lá na Robin pra ela melhorar ou o galinheiro ou o celeiro, beleza? Pra gente poder colocar mais animaizinhos aí. Bem provável que eu já compre alguns porcos se eu conseguir reformar o celeiro, né? Pra ele já começar a catar trufa logo, porque no inverno eles não catam trufa, gente. Bom vocês saberem que os animais não saem do celeiro nem do galinheiro no inverno. Sendo que a trufa, tu precisa ter um porco adulto antes do inverno. Então, talvez eu já melhore isso daqui pra logo logo gastar 16 mil, pelo menos num porquinho, um ou dois porquinhos aí, pra gente garantir as trufas. E olha só, a cabra fugiu de mim bem na hora de colher o leite dela. E ontem, né, a gente ganhou mais uma maquininha de queijo lá no centro comunitário. Agora a gente tem quatro no total aqui, o que é muito bom. Quando eu puder fazer mais quatro, eu já faço também, pra deixar tudo para ele. E também quando eu puder fazer mais quatro máquinas de maionese, pra colocar isso aqui, ó, também eu vou fazer isso. E olha ali, galera, finalmente, pena de pato, mais um item que a gente vai levar pro centro comunitário. E eu acho que ela é do mesmo conjunto das outras coisas aqui, olha. Conjunto da Emily, né? Isso aqui eu tô levando, isso aqui também e isso aqui. Só vai faltar repolho roxo. Olha que maravilha, hein? Bastante avanço hoje. Vou arrumar o inventário e a gente se encontra lá na porta do centro comunitário. Ou melhor, esqueci que eu sou um mero mortal e tenho que trabalhar, né? Eu tenho que regar todas essas paradas aqui antes de ir lá pro centro comunitário. Então, eu vou regar isso aqui, daí sim a gente se encontra lá no centro comunitário. Roll de bola, galera. Terminamos tudo e eu já vim preparado pra depois sair daqui e ir lá pras montanhas, tá? Pra gente pegar um pouquinho de material e fazer aqueles aspersores. Não quero ficar regando agora toda hora. Peixes do rio, vai ficar faltando somente o salmão híbrido e o picão verde que a gente pega agora no outono. Perfeito. Esses itens aqui são todos do boletim, né? E esse pra cá. Esse daqui a gente vai comprar os materiais ali no Georgia daqui a pouco. Aqui a gente tem essa resina e o vinho eu posso fazer, tá? Assim que liberar o barril eu posso botar uma uva lá e fazer. Aqui a gente vai completar. Muito bom. Ganhamos até uma máquina de reciclar lixo. Aqui a gente vai quase, quase completar. Vai ficar dependendo apenas do repolho roxo. E galera, muitos avanços no centro comunitário. Então o vídeo aí, a thumbnail não foi clickbait. Vocês viram que a gente avançou bastante, né? E agora vamos descer aqui no Georgia. Simplesmente pra comprar alguns arroz, tá? E também eu preciso coletar esses conjuntos aqui do outono, né? Que é a amora, a avelã e tem mais um item que eu não tô lembrado de cabeça. Se eu não me engano é a ameixa selvagem. Que a gente tem que levar pro centro comunitário, né? Porque ele é muito fácil de conseguir. Olha aqui, ó. O cogumelo a gente já entregou, faltam só esses três. Um deles eu já acabei de pegar. O resto eu sei que tem ele na área do ônibus. Só que eu vou deixar pra coletar no sábado. Porque no sábado é o dia que tem mais coisas no chão. Porque no domingo reseta, né? Então vamos lá. Tem arroz pra vender aí? Tem arroz pra vender aqui, ó. Vou comprar uns cinco logo. E é isso que eu quero. Tchau pra ti. Vamos lá pras minas. Eu tenho os carrinhos aqui que eu vou me lançar lá direto lá dentro. E mano, quartzo eu vi que eu tenho muito. Então o que que eu vou fazer, tá? Vou em busca de ouro. É uma barra. Então pra eu fazer quinze barras eu vou precisar de setenta e cinco minérios. Quando eu conseguir setenta e cinco minérios de ouro, eu vou descer pra andar quarenta. Pra pegar pelo menos setenta e cinco de ferro. Então eu vou gravar tudo, mas eu vou decidir na hora da edição se eu deixo ou não uma timelapse pra vocês, tá? Até daqui a pouco. Bom galera, interrompendo aqui a timelapse, caso haja uma timelapse. Só pra comunicar a vocês que eu tava pensando aqui que eu ia conseguir todos esses ouros hoje. Mas eu acho que não vai dar não, mano. Eu já entrei várias vezes aí na mina e saí e consegui apenas oito. Não tá aparecendo tanto, embora seja um dia de sorte, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu espero que vocês estão de bom humor. Mas não tá vindo, mano. E eu tô até ignorando algumas coisinhas interessantes, como as joias que aparecem. Ou até mesmo matar alguns monstros que seriam interessantes pra mim, né? Avançar ali na nilda. Eu tô evitando. Entrando e saindo sempre pra encontrar apenas os ouros. Ó, agora foi bom. Agora veio alguns minérios e veio dois diamantes só nesse andar. Ainda bem que vocês estão vendo isso. Então, mas não é sempre que tá acontecendo isso, tá? Embora, como eu já disse, seja um dia de sorte. Eu vou continuar aqui, vou ver até onde eu consigo ir. Mas, velho, acredito que hoje eu vou conseguir apenas os ouros, né? Não vou conseguir tudo que eu preciso. Vou dar um cortezinho então, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. A minha gravação já tá em quase meia hora. Aí eu vou voltar com vocês assim que eu bater uma meta ou que der o horário de eu voltar pra casa. Beleza? Até mais. E aí, galera, finalmente um andarzinho decente de ouro. Olha o tanto que veio aqui, olha. 23 horas. Eu tava recém, 50. Agora vai dar um upzinho. Talvez eu consiga o que era a minha meta, que era 70 e poucos, né? 75. Mas nem vou descer pra andar das pedras ali, pra andar dos ferros. Porque, mano, não vale a pena. Ó, minha energia já foi de ralo. O horário já tá tarde. E eu não quero nem sofrer punição. Ah, não vou sofrer porque eu subi combate hoje, né? Matei bastante gosma e bastante espírito das trevas. Já era por hoje, ó. Vou quebrar mais esse aqui, ó. Matei bastante gosma hoje. Espero que tenha avançado bem lá na guilda. Mas eu vou sair daqui, mano. E como eu ganhei esse totemzinho, tem nada aqui, tem nada aqui. Eu vou usar ele pra voltar pra casa bem rapidão. Show de bola, mano. Agora, as últimas coisas que eu quero fazer hoje ainda é organizar todo o meu inventário e depois mover esses barrils lá pra dentro da cabana, tá? Então eu vou dar uma aceleradinha aí pra vocês verem. Dá pra não ficar cortando toda hora. E assim que eu acabar, eu já volto. Beleza, gente. Consegui organizar tudo. Até fiz um baúzinho extra ali pra gente colocar todas as artefatos que a gente encontrar pelo caminho e por nossa jornada. Eu vou deixar essa mora que eu já tinha aqui, olha. Eu poderia ter separado antes pro centro comunitário. E aqui do ladinho, eu tinha olhado de manhã quando eu saí. Que aqui, ó, galera, a gente tem avelã e tem também algumas amoras. Então maravilha, mano. Amexa não amora, né? A gente completou, de fato, o conjunto de centro comunitário. Com esses três itens aqui, ó, a gente vai completar esse conjuntão aqui, ó, galera. E como de costume, eu vou ficar devendo uma promessa que eu fiz, que era levar os barrils pra dentro de casa, porque já é uma da manhã. Eu vou só ler essa carta aqui, que é o Victor escrevendo alguma coisa pra mim. E como o Victor é da Xplendage, a gente vai dar atenção pra ele. E aí, irmão Diego? Estou escrevendo para agradecer por me ouvir no cemitério. Eu sei que essas conversas podem ser estressantes. Se Dewey voltar, tenho certeza de que ele gostará de ser seu amigo também. Atenciam somente Victor, Dewey, que não lembra, é o gatinho que ele perdeu, né? E aqui a gente tem a missão da Marnie, que é aquela missãozinha do amaranto, né? Então, tudo certo, a gente já conhece ela. E eu ia ter amaranto plantado aqui no cantinho, daqui a cinco dias ficar pronto. Vou deixar esses itens na minha mão pra eu levar no centro comunitário amanhã. E vou dormir só pra gente ver a habilidade que ganhou nessa madrugada. E também ver os lucros, né? Combate nível 7. Os lucros foram menos que ontem, né? Menor que ontem, 7.400. Mas por enquanto é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo dessa e das demais séries que saem aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo episódio. Falou! E eu vejo vocês no próximo episódio.